Fala molecada, geração gamer chegando e começando mais um experimento aqui pro canal e eu tô ligado que cês curtiram demais essa versão de experimento que eu fiz lá no PES 2021 o vídeo viralizou e muito, é por isso que eu tô trazendo agora na versão mais nova no eFootball 2022 pra gente bugar tudo literalmente no caso o objetivo que vamos ter hoje é bater no Bruno Henrique pega aí o Arrascaeta, quebra o Bruno Henrique no meio pra gente ver o que o Juizão vai fazer o que o jogo vai fazer, o que a Konami criou mano, pra tentar sair dessa nossa enrascada que estamos criando o objetivo é ver se o Juizão vai xingar ele, vai expulsar o cara, vai sair machucado e que se dane o resto ou outra coisa bizarra que eu nem possa imaginar nesse momento se curte os experimentos e tá curioso pra saber, já detona o botão do like e se é novo seja muito bem-vindo, se inscreve aí, ativa o sininho tem dois vídeos todos os dias, série de rumo a estrelato tem Master League e tem os experimentos agora chega de enrolação e hashtag partiu! só vamos então molecada, por enquanto a gente só até com controle no time do Flamengo e vamos tentar lesionar um jogador deles, mas eu tô imaginando aqui que provavelmente a gente vai ter que fazer como fizemos no PES 2021, colocar dois controles, deixar a bola parada com o jogador do Vasco pra conseguirmos aproximar a aproximação aí né, com dois jogadores do Flamengo e um deles batendo no outro jogador Lázaro tá ali com controle, a gente tá comandando ele conseguimos dar carrinho inclusive no juiz aí, se demole mas vamos bater com o cara mais famoso né chega essa bola lá perto do Pedro, do Bruno Henrique, do Arrascaeta jogadores ali mano, com uma certa categoria né por enquanto aparentemente é mais difícil ah, mas caraca véi, eu acho que vai lesionar porque treme, o controle vibra na hora que você dá uma pancada no Bruno Henrique no PES 2021 não tinha uma dessa olha só, o Arão tá descendo o sarrapo Bruno Henrique tá tentando correr agora da bola e numa certa distância assim a gente não consegue dar o carrinho cara, não dá ó, nessa distância o botão de comando não funciona mas ele chegou e a gente já atropela aparentemente eles tão caindo e não se lesionando mas vamos usar uma outra artimanha cara vamos focar em bater no Bruno Henrique que ele sofre mais lesão que o Arrascaeta vamos correr com ele bastante pra derrubar a energia física dele e ele ter mais chances na teoria de sofrer a lesão vamos acabando, a energia do Bruno Henrique já tá no sinal vermelho a partir de agora e ainda estamos no primeiro tempo após derrubar aí a lesão, a energia dele no máximo vamos dar umas pancadas se ele não se lesionar a gente bate uma vez com o jogador do Vasco já pra iniciar a primeira lesão né normalmente os jogadores aí tem um trauma antes de tomar a lesão que realmente tira ele do jogo e agora sim ó acabamos toda a energia do BH prontinho ó segundo tempo o Bruno Henrique já zerou novamente a energia vamos devolver bola pro Vasco vem esse cara aqui mesmo toma essa bola cara toma, nossa o cara caiu igual um coco vai, vai, vai cara pega essa bola, pega essa bola aí véi, aí véi, aí véi deixa ali o Bruno Henrique vamos, boa boa, ele ficou parado então vamos tentar bater com o Lázaro volta aqui Bruno Henrique caraca vamos ter que chegar mais cadê o Bruno Bruno Henrique tá ali ó tá de boa raça tá tranquilão ele não quer bater em ninguém Bruno Henrique é da paz mas aí não né véi chega outro jogador sem ser o Lázaro o Lázaro não sabe bater caramba mano acabou o jogo vai pros pênaltis o Bruno Henrique simplesmente sai fora e o carrinho automaticamente é desviado raríssimas as vezes que a gente atinge ele mas vamos lá de novo a gente vai conseguir essa parada inclusive ó honras ao mérito ele foi eleito o craque do jogo por tomar mais pancadas só pode vai ficar mais visível eu tirei os nomes da tela e coloquei a resistência dele em cima e como vocês podem ver ele tá zerado então começa o nosso experimento novamente vamos lá Vasco toma essa bola no carrinho vamos dar uma entrada já feia nele que é pra induzir a primeira lesão e ele se levantou tá vendo ele já tomou uma pancada tem muito mais tendência de se machucar agora com o jogador do Flamengo agora apareceu vamos lá Arão vamos lá Arão ah Bruno Henrique aparece Bruno vai vai Arão vai Arão caraca peguei o Arrascaeta nossa não era pra ele era pra ser o Bruno Henrique vamos o BH não vai cara o BH simplesmente não vai vamos tirar um jogador aí da frente pra ele na teoria chegar mais perto vamos Arão nossa mano eu não sei porquê mas aparentemente cara a Konami que coloca isso eu não consigo mais acertar o Bruno Henrique ele sai e toda hora pega no coitado do Arrascaeta vai de novo aparece Bruno vamos Arão vamos Arão vai aí não vai cara o carrinho não acerta tá numa certa distância vai aparece Bruno vai 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 ae moleque caiu vamos ver o replay vamos olhar por essa câmera o momento exato do carrinho do Arrascaeta já travou a perna direita do Bruno Henrique caiu e ele já não tá com muita resistência levou um certo tempo pra se impulsionar pra tentar subir vamos acertar mais uma com Arrasta na prorrogação a gente vai e detona ele aí com o jogador do Vasco pra induzir mais a lesão só que temos que tomar muito cuidado né se bater demais ele se lesiona antes da gente da última finalização pancada aí com o jogador aí mano eu não sei se é zoação dos caras da Konami se é bug ou se o Bruno Henrique simulou uma falta do Arrascaeta velho olha só olha o lance o Arrascaeta não tocou no Bruno Henrique e o Bruno Henrique se jogou velho meu Deus tá igual o Davidson lá na final da Libertadores com o juiz da partida onde ele simulou uma suposta agressão do árbitro mano olha só vamos olhar aqui por um ângulo o Arrascaeta sequer toca no Bruno Henrique e o Bruno Henrique cai mano esse futebol serve pra isso pelo menos pra gente dar risada caras a gente matou a charada já expulsei dois jogadores do Vasco só batendo no Bruno Henrique e nada dele se lesionar a verdade é que ele tá com a resistência toda cheia agora mas isso não tem nada a ver cara normalmente aí no PES com duas, três super pancadas o cara já se lesiona e aqui ele não ele tá indestrutível ou não ou não caiu sentindo o joelho agora sim vamos bater com os jogadores do Vasco só torcer pra ele não se machucar velho ele tem que ser só atendido fora do gramado rapaz chamaram a maca chamaram a maca aí pro Bruno Henrique mas agora a gente tem que bater nele velho é com os jogadores do Flamengo vamos torcer pra ele voltar ele saiu ele se lesionou ah velho ah mano não é possível ele não vai voltar pro jogo quinto jogo que a gente tá tentando lesionar o Bruno Henrique e ele lesionou uma vez cara essa vez aí ó já na primeira ele já meteu a mãozona ali na canela no pé sei lá mas já sentiu o negócio é o seguinte a gente tá tentando deixar ele bem machucado quase 100% machucado pra dar a última pancada com o jogador do Flamengo pra ter a certeza se realmente ele se lesiona ou não até agora mano a gente foi batendo nele e teve uma hora que ele acabou saindo de campo e não deu tempo da gente bater com o jogador do Flamengo ele sentiu novamente ó levou novamente a mão ali a perna acredito que agora a gente vai ter que bater só com os jogadores do Flamengo vamos lá BH vamos lá BH tomou véi tomou caiu de costa se levantou tá ativo não reclamou dessa vez tomou outra pancada mas essa não pegou agora ele não vai mas o Pedro também não acerta e vai acabar o primeiro tempo atravessou o Bruno Henrique e não pegou e a gente acabou pegando o jogador do Vasco eita vida segundo tempo no primeiro a gente bateu nele pra caramba com os jogadores do Flamengo aí eu dei mais uma mano na primeira batida ele já se lesionou ele tava muito próximo mas sei lá véi não sei se ele vai resistir as batidas dos jogadores do Flamengo aparentemente tem que ser jogador do Vasco mas a gente bateu muito com os rubros negros até chegar essa pancada e na teoria ele se lesionou vamos ver o que vai acontecer véi se ele sumir de campo ai véi ele saiu ele saiu vamos ficar de olho se ele tá sendo atendido caso ele não esteja é já não está mais machucou de cara véi bateu bateu pra caramba com os jogadores do Flamengo e depois ele se lesionou né fica ai a dúvida e essa dúvida a gente vai tentar de repente mais outro experimento tamo junto sempre e até a próxima valeu por curtir deu um trabalhão pra conseguir fazer isso mano mais de 5 partidas na tentativa